E aí, meus camaradas, meus inscritos, adivinha o que é que tá na mão da Aninha, a mãozinha da Aninha. E adivinha o que é que ela já veio trazendo pra dentro de casa? E eu sou besta? Ó, ela tá falando que não é besta. Pessoal, quem souber o nome, nos avisa. É o Hip Salles. É o Hip Salles? Mas eu não sei qual é a espécie de Hip Salles. Olha só que bonito. Roda aí, Ana, pra mostrar o pessoal. Lindo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, depois desse vídeo tem um vídeo que nós visitamos um... Gada aí, né? Primeiro eu vou botar ele, esse aqui no final. Não, eu vou botar agora no começo. Bom, estão discutindo agora. Que que, ó, vai começar esse, vai vir um vídeo e vai terminar com outro cactuzinho que a Ana trouxe que vamos botar no final. Tá bom? Porque aí vocês ficam curiosos. Então esse aqui é o Hip Salles, né, Ana? Uhum. Então, ó, agora vai vir um vídeo que nós fomos lá visitar o rapaz que trouxemos esse Hip Salles e o cactuzinho que vocês vão ver no final. Beleza? Dê o like, comente, compartilhe. Vou até mostrar de pertinho. Ó, que lindo, hein? E quanto mais pega sol, né, Ana? Ele fica mais vermelho, é isso? Ele fica estressado, né? Hã? Fica mais vermelho. Fica mais vermelho. Mostra essa bromélia. Ai, 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 Ana quer que eu mostre a bromélia. Ó, a bromélia aqui, ó. Ele tá rosa. Tá rosa. Também tá pegando muito sol. Dá pra ver daí? Dá, dá pra ver aqui, ó. É que nós vamos mostrar aqui um pouco do nosso... Pronto, agora vocês vão ver o vídeo e no final vão ver o cactuzinho que a Ana trouxe, que é muito maneiro, tá? Um beijo, aguarde aí. Bom dia, bom dia, meus amigos, tudo bem? Ó, aqui nós aqui fazendo um vídeo diferente pra vocês. Antes de mais nada, um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá chegando no nosso canal. Meu nome é Alexandre. Hoje, excepcionalmente, nós estamos falando de fora de casa, meus garotos. Ó, onde eu estou? Ó, o que é que tá aqui? Beleza? Tá eu e a Ana. Nós estamos aqui, ó. Tem até o cartão aqui, ó. Quatro estações. Vão na descrição que eu vou botar aqui. Um rapaz muito legal. Eu até esqueci o nome dele. Deixa eu falar. Qual o seu nome mesmo? Qual o nome dele? Hã? É Gessé. Seu Gessé. Ó, pessoal, vocês que moram aqui no Grande Recife, Recife, vem aqui, que aqui tem muitas folhagens. Nós viemos atrás de suculentas e rosa do deserto. Então, eu vou mostrar pra vocês o que nós podemos ter aqui pra vocês. Tem muita gente. Ó, tem... Isso aqui é o mundo, cara. É perto de casa. Sempre quis passar aqui. Tá certo? Oi? Eu vou mostrar o hip-sire. Acho que eu vou... Faz um... Negocia com ele, o hip-sire. É 60. É... Negocia, né, Ana? Sabe negocia, não? É 60. Negocia. A Ana... Desculpa. Ó, pessoal. Vou mostrar aqui de trás. Pra quem tem bastante que tal... Pra quem tem... Olha essa... Olha, tem muita coisa aqui. Então, hoje... É a diferença de mostrar. É muito legal, né? Quem diria que eu estaria num grande Recife aqui. Entendeu? No meio dessa... Novidade linda. Que é perto de casa. E aí, vocês vão dando like. Compartilhando. Vou ver se eu levo... Tem uma hip-sire de cana Amor lá na frente. Vou ver se eu trago pra vocês. Ó, aqui nós encontramos... É muito assim. Lá em casa não dá pra botar essas plantas aqui. Certo? Mas vamos ver se encontramos coisa pequena pra levar. Tem lá no... Vamos aqui no... No escurinho aqui. Vê o que que tem. Olha só. É muita coisa bacana. Vou pedir um espaço pra ele aqui. Pra criar cacto e vender pra ele. Aqui. Tem bastante espaço aqui, ó. No meio dessa galera aqui, ó. Olha, isso é dentro da cidade. Né? Parece que nós estamos em outro lugar. Mas é dentro da cidade. Então vocês vão dando o like. Vamos caminhando aqui, ó. Vou botando aqui. E vocês vão vendo aí... O que tem aqui, ó. Então pra quem tá aqui no Grande Recife... Aqui pode ser já botar um praia. Pode ser... Recife, Grande Recife. E eu vou perguntar eles se tem alguma coisa aqui de plantas de interior. Tá certo? Pra nós comentarmos aqui, ó. Beleza? Olha quanta coisa aqui, ó. É muito bacana, né? Eu vou num lugar... Essa semana eu vou num lugar muito bacana. Que vai ser... Ó. Espada de São Jorge, ó. Esse aqui todo mundo tem que ter em casa, ó. Espada de São Jorge. Esse aqui. Então todo dia vocês... É muito legal, né? Olha essa aqui. Eu achei bonito isso aqui, ó. Eu não sei nome de nada, mas eu acho bonito. Se você tiver um jarrinho desse aqui, ó. Aí, ó. Aí, vem no seu Zé aqui. Ó. Que bonito aqui, ó. Certo? Vamos ver se vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha que bonito tem em casa. Esse aqui é muito bonito, hein. Vou perguntar quanto é esse aqui. Fica muito bonito lá na escada de casa, né? Fica muito bonito na escada de casa. Olha o que nós temos aqui, ó. Essas plantinhas aqui, ó. Muito chique. E aí, nós vamos tendo coisa mais... Aqui, ó. Vou mostrar mais aqui, ó. Pra vocês, ó. Só que essas... Não pode ter coisa muito grande dentro de casa, né? Vamos ver aqui o que nós temos mais aqui. Sempre. Mostrando a vocês. O carro dele. Aqui, ó. Alguma coisa, de repente, pode ter lá em casa. Pra botar na escada. Vou falar com a Ana. Ela viu uma... Ah, sim. A Ana vai querer essa aqui, ó. A Ana vai querer essa aqui, ó. Nós vamos levar e vamos botar lá em casa. Tá certo? Essa aqui nós já temos. Essa aqui, ó. Nós já temos em casa lá também. Na varanda. Tá certo? Vamos ver o que nós temos aqui. Vai seguindo aí. Vai seguindo nós aí. E nós vamos mostrar. Oi! Ó, tem cacto, ó. Aqui também, ó. Muito bonito, ó. Ó essa aqui, ó. A Ana vai gostar também, ó. Ó essa aqui, ó. Isso aqui dá pra pendurar lá em casa. Aqui tem umas plantinhas menores aqui, ó. Ó, tem alóis. Ó, tem alóis. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Tem alóis. Tem uns cactos pequenininhos. Certo? Mas o bom é isso aqui, ó. Tem a oficina dele aqui. Aqui, ó. Tem umas penduradas aqui. Tá certo? Vamos, vamos, vamos. Vai, segue nós aqui. Segue nós aqui. Que nós vamos sempre ter alguma coisa legal pra vocês. Aqui umas plantas. Temos ali, ó. Pendurada ali. Tá, e desculpa o barulho, pessoal. Que aqui fica bem a estrada aqui. E a praia fica aqui do lado. Tá? É muito legal. Ó, outra coisa aqui, ó. O cara arrumou um espaço aqui maneiro pra visitar. Sempre bom visitar lugar assim. Mas eu vou levar vocês em outros lugares que vai ser massa. Vocês vão adorar ir conosco lá. Tá certo? Ó, tem coisa aqui. Então vai lá. Siga, dê o like. Diferença. E nós vamos mudando aqui. Ah, Nathalia, olhando, ó. Tá certo? E vamos aqui vendo mais. Ó, tem as plantinhas penduradas aqui. Então vocês fazem o seguinte. Dê o like, compartilha, vai na descrição. que eu vou botar o cartão dele lá pra quem é de Grande Recife. Recife. Corre atrás aqui que vai ter muita coisa pra vocês pra curtir, né? E esse é um... Assim, sempre falei, né? Um dos motivos depois que nós construímos o canal é depois que ele estiver bem, nós vamos começar a fazer visita e passar pra vocês o que tem de melhor. Ó, essa é... Aqui do lado, aqui da escola, a minha filha deve estar jogando bola agora lá. Bola, handball. Olha aquela que é bonita aqui, ó. Também, ó. Muito bonito, né? Muito legal. Tá certo? Vamos lá. Vamos curtindo. Vamos procurando coisas... Belas. A Ana deve já ter escolhido alguma coisa de legal. Vamos lá. Qual é a planta aqui que você tem de... Aí. O que que nós temos aí, ó? Aqui é a Zoforda daquela... É, nós temos essas Zoforda. Zoforda aqui, ó, pessoal. Zoforda. Tem só para figurar, é? Tem que ir no canal passado. Cartelho de fada, hein? Cartelho de fada. E esse, queridão? Aqui, ó. Chamado de... Ocina, rebuto e a múscula. Tu tem lá? Tenho certeza que é ela. Tu tem lá, não? Ah, é, tem um senhor. Mostra aí. Mininha, essa já tá grande, né? É, mas... Aí. Tem lá, não? Dá pra levar essa. Tá bem diferente quanto é essa aqui. Visticinha. Leva, leva essa. Tá certo? Eu quero aquele também. Tá. Mas negocia. Então tá aí, ó, pessoal. Mostra aí, Julio Amor. Dá um alô aí pra nossos inscritos. Que legal, né? Aí, pessoal. É. Dá um alô que vai ter mais essas visitas com a galera aí. Tá certo? É. Vamos começar a visitar os gardens. É, como nós prometemos. Nós vamos começar a visitar por aqui, pela cidade. E mais tarde, nós vamos... Vocês estão vendo que tem mais folhagem, né? Mais folhagem. Eu falei, tem umas coisas que nós podemos botar lá na escada e lá em cima na varandinha. É, a varanda é que ficam lá pra fazer folhagem. E depois, não dá pra fazer muita coisa. Porque o espaço é pouco. Quando o dia é que for pra um sítio... Mas pelo menos dá pra mostrar, né? Dá pra fazer um conteúdo pra vocês aí, tá? Então é isso aí. E Recife, né? Se a gente vier pro Recife. É, Grande Recife, Jaboatão. Nós vamos indicar o Zé. Que eu já mostrei de novo, ó. Vai aqui que tá lá na descrição. Falar com quem? Quer aparecer aqui? Qual o seu nome? Mariana. Mariana, e dá um tchau aí pra galera e fala pra Ivinha aqui. Faz a sua propaganda. Vem aqui e comprar. Porque aqui tem os melhores preços. Aí, pessoal. Valeu, tá? Vai tá lá. E depois nós vamos terminar aqui. Nós vamos levar duas plantinhas pra casa. Tá certo? E aí vamos terminar esse vídeo lá. Agradeço. Dê o like. Compartilhe. Fica tudo bom. E daqui a pouco nós estamos em casa. Tchau, tchau. Dando continuação ao vídeo que vocês viram agora. Ó, onde ela já está. O Ripi Sally já tá aqui, ó. A Ana acho que deve botar mais pra lá pra pegar sol. Ó, amor. Tem umas cordas lá. Porque não bota lá pra pendurar também. E agora a Ana vai mostrar o cacto. Ana, é contigo agora o cacto. O que você tem aí pra nós? Nós temos ele. Aliás, tínhamos ele pequenininho. Que é a rebútia muscular. Certo. Chamado de cacto ursinho. Aham. Ó, quem não quer se furar é uma maravilha, ó. Deixa eu mostrar aqui. E o que ela tem nesses verdinhos aí? Tá cheio de filhotes. Ó, esse cacto nós trouxemos desse gado em que nós visitamos agora, tá? Vão na descrição. Que vai ter lá. Quem tiver aqui de Pernambuco, Grande Recife, né? Vocês podem contactar eles, tá certo? E curtir à vontade. Mais um da coleção, né, Ana? É, lá tem uns cactuzinhos diferentes. Tá certo? A Leia ainda vai voltar lá pra filmar outras vezes. Vou voltar um pouquinho mais e ainda tem mais três Gardens perto. Nós vamos visitar os três e ver se tem alguma coisa diferente e trazer pra casa. Tá certo? Ó, vocês tem que nos ajudarem aí, dando like, compartilhando pra nós investir um pouquinho no nosso canal. Tá certo? Tá aqui, ó, pra vocês um novo, um novo membro do canal. Certo? Trouxemos Ripsales, que é diferente, e trouxemos esse aqui. Qual o nome desse aqui, Ana? Reboot a Múscula. Reboot a Múscula. Beleza? A Ana vai tirar uma foto pra ficar a capa dele, tá bom? Então aguardem aí que vai vir mais vídeo e vão dando like, compartilhando e se inscrevendo no canal. Um beijo, fica com Deus. Não esqueça a oração, que tá dando tudo certo. Um beijo, tchau, tchau.